Isso aí meu povo, beleza pura, vamos fazendo aqui umas melhorias Se você tá com a porta da sua casa, aqui é a casa do cômodo aqui né Aqui é a parte de fora de casa, é o quartinho aqui que a gente guarda bagunça E aí conforme a chuva vai caindo e tal, vai dando problema né Era pra ter filmado antes aqui, até a tinta tinha saído aqui e tal E se fica desprotegido sem tinta, sem nada, acaba apodrecendo E aí com o tempo aqui ó, você dá uma olhada que vai ficando meio esprecheado aqui e tal né Não tem jeito A gente vai fazendo aqui, passando uma tinta por cima da outra, já vai ficando branquinho ó Melhorando o visual e ficando beleza né E não tem nada de dificuldade não, se tiver uma porta dessa aí, não precisa nem pagar ninguém Se quiser pagar, beleza né, não quiser ver um trabalho aí E você vai simplesmente passando ó, tranquilo Igual hoje no dia de domingo Vai pintando aí e vai fazendo umas melhorias E ficando tudo legal ó E vai mudando o visual, protegendo né E show de bola Uma vez eu fiz um vídeo aqui, pintando essa parede Agora tá machado que deu um reboco aí em cima E eu não dei fundo aí, não dei base, não dei nada Fui no reboco aí, lasquei a tinta pra dentro O pessoal falou mal, não sei o que, que tava errado Rapaz, tem mais de ano que está aí meu amigo ó Quem viu o vídeo aí, no canal aí, do YouTube né Viu aí, sabe da data aí né Tem mais de anos, olha como é que está essa tinta aí ó Top no mundo O problema é o seguinte, é que o problema é que ela consome mais tinta Que o reboco vai puxar a tinta né Aí você tem que passar mais vezes Mas, tá aí filé, filé, filé Aí tamo aqui dando retoque aqui né Na porta Pra ficar beleza Show de bola hein Vamos lá Então gente, eu tô usando aqui Essa tinta aqui ó Tinta Zucatex Aqua Esmalte, base e água Seca em 30 minutos aqui ó Que diz né Então ela é pra madeira e metal Dá pra ver aqui ó Madeira e metal Tinta boa Essa tinta faz anos que ela tá aí Fechadinha e tá boa ainda Dei uma primeira mão aqui Que é um forno Forno ele é daqueles tonel né Aí a frente aqui ficou meio bagunçada Agora passei uma mão aqui Depois vou dar outra de mão Pra dar uma melhorada né Coloquei uma fitazinha aqui pra dar uma protegida né Depois tirar ela E aí fica show hein Aproveita aí um domingo e tal né Vai fazer alguma benfeitoria né Fica bom demais Né Laís? Legal? Tamo aí Vamos fazer um Vamos fazer mais um retoque aqui Aqui eu passava uma base ali né Aí agora eu vou colocar o amarelo Que já deu uma pulida Vamos fazer aí Passar A tinta amarela já tá aqui ó Não essa aqui é a verde Amarela é essa Tá nova ainda Ó da Sherry Williams Muito bom hein Vamos botar Botando aqui A porta já tá ali secando Ali ó É o quartinho da bagunça Então vamos fazer umas melhorias aí Pra ficar beleza Ó como é que o branquinho já fica melhor Show de bola Vamos nessa Ó como é que o branquinho já fica melhor